Você pode me ajudar a descobrir a verdade? Antes de responder, me diz se você sabe quem é Artêmio Bravo. O inimigo está próximo. Esse homem é muito parecido com o meu pai. Eu diria que é igualzinho. Fernanda e Eduardo se unem em busca da verdade. Agora o medo e vocês são meus únicos aliados. Nesta quarta, seis e quinze da tarde, amanhã é para sempre. E após Carinha de Anjo estreia, As Aventuras de Poliana.